Buscar é ser ativo, buscar é estar agindo a sua fé. E quando você para para buscar a Deus, você dá prioridade a Deus. Você decide colocar sua vida nas mãos de Deus. Você vê as coisas mudarem de uma forma estrondosa. Você precisa fazer de Deus a prioridade da sua vida. Você precisa buscar a Deus de verdade. Não de forma casual. Não quando dá. Não quando você tem um problema. Não pedir apenas que as pessoas busquem por você. E dessa maneira a gente não tem vitória. Você não vai ter vitória dessa maneira. Você vai ter vitória buscando a Deus. Dependendo de Deus. Priorizando a Deus. Olhando para Deus. Deixando todo esse embaraço. E prosseguindo. Você precisa prosseguir para o alvo. Confiar nele. Você precisa buscar a Deus. Você deve buscar o Senhor. Porque quando a gente busca a Deus. Deus se manifesta na nossa vida. E é você. Você depositar a sua fé. Mostrar que você crê no Todo Poderoso. Que pode todas as coisas. Ou seja, é você. E aí Or decides. Ou seja, Ou seja, Se inscrever. Obrigado.